Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa. Hoje a gente vai falar sobre acne, que é uma coisa que vocês vivem perguntando. Todo mundo tem acne, né? A gente tem uma epidemiologia que a acne acaba sendo até mais frequente que em países onde o clima é mais seco e mais frio. Então vamos lá, vamos explicar pra vocês. Primeiro, o que acontece na acne? Na acne acontecem alguns fatores envolvidos. Primeiro deles, a glândula sebácea, que a gente tem no rosto mais ou menos 900 por centímetro quadrado de pele do rosto, na pessoa que tem acne, ela é gigantesca. Ela não é desse tamanho que está aqui normal. Ela é uma glândulona que produz um excesso de oleosidade. Essa oleosidade em excesso, ela vai sair por aqui, pelo poro. Então vamos lá, primeira pergunta. Tenho poros? E agora? Todo mundo tem poros, porque os poros são as saídas da oleosidade da pele. Só que quem tem pele oleosa e acne, esses poros dilatam. Então quando a gente fala poros, não quero ter poros, não existe. Existe querer ter poros menores e não tão dilatados. Então, fator número 1, aumento do tamanho da glândula e da oleosidade. O que pode acontecer? Ou por desbalanços hormonais, porque aqui onde tem sanguinho, esses vasinhos sanguíneos passam nos hormônios. E em volta da glândula a gente tem receptores, que alguns hormônios grudam no receptor e mandam uma mensagem pra essa glândula produzir mais oleosidade. Então, quando existe uma alteração hormonal, essa glândula pode crescer e pode dar uma acne. Que é a acne do adolescente, a acne da mulher adulta, a acne de pessoas que tem problemas hormonais. E a glândula, 80% dos adolescentes tem glândula na glândula. Ou seja, a gente até pode considerar, já que a maioria tem o processo fisiológico da alteração hormonal e do quanto isso altera a glândula. Fora o desbalanço hormonal, algumas pessoas têm uma alteração genética nesses receptores que fazem com que essa pessoa, mesmo em hormônios em quantidades normais, esses hormônios superestimulam essa glândula e essa glândula cresce. Então, nessa pessoa não existe desbalanço hormonal. Existe uma alteração no receptor que faz essa glândulinha normal ficar gigantesca e produzir muito mais oleosidade. Agora, se fosse só o excesso de oleosidade, a oleosidade ia sair e abrir o poro, que é uma característica da pele oleosa, mas ela seria apenas uma pele oleosa e não uma pele acneica. Para existir a acne, além da glândula enorme, existe um excesso e um acúmulo de queratina. Como a gente já explicou em programas anteriores das camadas da pele, na última camada da pele, que é a camada córnea da epiderme, existe um depósito de queratina que serve junto com o sebo para impermeabilizar e para proteger a gente dos agentes externos. Só que a pessoa com acne, além dela produzir muita oleosidade, ela produz muita queratina. Essa queratina faz uma rolha em cima da saída do poro e essa oleosidade fica presa. Aí sobe a bolinha da acne. E a bolinha da acne, que é o cravinho, ela fica aqui com o sebo contido. Se essa camada de queratina tiver um furinho mínimo que o oxigênio passe, ela oxida. E aquela bolinha branca, que é o cravo fechado, vira o cravo preto. Olha aqui, ó. Ou seja, o cravo preto, aqui ele está fechado e aqui ele está aberto. Então, quando a gente tem um contato entre a queratina e o sebo que está aqui, mas ele continua preso, o oxigênio é o tecido sebo e fica preto e é o cravo preto. Quando o comedão é fechado, não existe contato com o ar. Então, fica aquela bolinha branca que não adianta ficar apertando porque é fechado. Você só vai inflamar a sua pele. Por isso que tem que tirar como? Na limpeza, com os ácidos que o dermato prescreve. Só que, se fosse só o excesso de queratina junto com o excesso de oleosidade, a acne só ia ter cravos comedores. Na pessoa que tem acne, existe uma terceira alteração na pele onde ninguém sabe muito bem por quê, mas aquela pele é hiperinflamada. Então, ela tem uma resposta inflamatória alterada que faz com que aquela bolinha fique vermelha e inflamada. E vamos para o quarto fator da acne, que é a ação bacteriana. A bactéria que mora na pele de todo mundo, na pessoa que tem acne, tem mais bactéria. Essa bactéria contamina aquela bolinha inflamada e forma a espinha, que é a pústula, que é cheio de pus. O pus, gente, quando você tem pus na garganta de amidalite, por exemplo, é porque o seu corpo está lutando contra a bactéria. E o pus é como se fosse o resultado dessa guerra. Na acne é a mesma coisa. A bactéria contaminou. E quando você espreme aquele pus, metade do que saiu para fora vai para dentro também. E aí você contamina mais no resto da bactéria. Ou seja, toda aquela sensação boa, quem não ama, né? Pum, para fora. Eu gosto. Eu não gosto, não. Mentirosa. Todo mundo gosta. Eu acho que todo mundo gosta. Eu tenho nojo. E aí, quando sai para fora, entra a metade para dentro. E aquele pus contaminado faz nascer cinco espinhas vizinhas. Então, toda vez que você aperta, você marca a sua pele, você favorece a cicatriz, e você não está curando, você está espalhando lá para baixo. Então, gente, não apertem. É a primeira dica que a gente tem para falar. Então, uma vez que vocês entenderam que a acne é uma doença inflamatória e complexa, que atinge tanto a queratina que está em excesso, quanto a glândula que está enorme, ou por desbalanço hormonal, como na adolescência, ou nas mulheres que têm ovário policístico, ou porque aquela pessoa tem um receptor alterado que faz com que o hormônio andrógeno, mesmo em doses normais, façam com que aquela pessoa produza um excesso de oleosidade, aquela glândula fique gigante. Então, por isso que a acne tem grau. Então, por isso que a acne é uma doença. Exatamente. É uma doença inflamatória que atinge várias camadas da pele. Agora, dependendo se a pessoa tem mais hiperkeratinização, ou tem mais, maior número de glândulas maiores, ou tem tendência a formar cistos, porque às vezes tem a pústula, que é aquela bolinha que inflama. Quando aquela pústula, que a bolinha que inflama, é mais profunda, a gente tem o cisto. O cisto não tem creme que vai tirar o cisto. Não tem apertar que vai tirar o cisto. Vai ter que tomar remédio via oral. E cisto deixa muita cicatriz. É por isso que a acne tem que ser tratada. Porque aí vocês vão perguntar, mas doutora, se 80% dos adolescentes têm a maioria melhor da qualidade, por que tratar? A gente trata para evitar cicatrizes, deformidades estéticas. Inclusive, a gente sabe que os adolescentes são uma população onde há muito com muita depressão. E a acne, por afetar o físico, que já afetava na minha idade, imagina nessa época, que é todo mundo lindo, maravilhoso do Instagram. Então, aquele adolescente fica deprimido. Não sai de casa. Precisa tratar para ter a qualidade de vida boa. Daí vocês vão perguntar, mas doutora, por que mulher adulta, eu tenho 40 anos e tenho acne? Porque a gente, a acne da mulher adulta é muito prevalente. Porque a mulher, diferente do homem, ela tem um sobe e desce hormonal eterno. A mulher pode ter tanto uma alteração hormonal por hormônios diferentes, e por isso ter a acne, como é no caso do ovário policístico, como ela pode também ter hormônios normais e ter essa mutação da glândula que faz com que aquela glândula em hormônios normais produza muito tempo. Portanto, a acne é uma doença que pode começar aos 4 meses de idade e vai até os 80 anos. Exatamente. É claro que a pele madura tende a ter menos acne que a pele jovem, mas tem acne de mulher adulta que nunca teve acne na vida e que inicia aquele quadro de acne com 40 anos, com 35 anos. Não, e outra coisa também. A paciente fala, eu nunca tive acne, eu não sei por que agora estou com acne. Porque ela parou a pílula porque ela quer engravidar. Então ela não tinha acne porque ela estava tomando hormônio feminino que sentada na cadeirinha não deixa o hormônio masculino sentar e estimular a glândula. Ou seja, por isso que ela não tem acne. Naquela pessoa que tem aquela mutação do receptor que faz com que hormônios masculinos andrógenos em quantidades normais, que é bom, a mulher tem um pouquinho de hormônio andrógeno, dá libido, ajuda a emagrecer, perde massa magra, o natural. A gente está falando aqui do natural, não do que as mulheres que tomam. Mas quando você toma um anticoncepcional, a grande maioria deles, claro, tem formas de, tem formas, tem diversos tipos de anticoncepcional, mas o anticoncepcional em geral, ele abaixa o hormônio masculino. Se ele abaixa o hormônio masculino, aquela mulher que tem genética de um hormônio normal fazer acne, quando ela abaixa o masculino por causa da pílula, é como se ela estivesse enganando o peso dela, porque ela está com menos hormônio. Ou seja, a pílula não é cura de acne. A pílula é uma forma de deixar a acne controlada, porque você colocou o hormônio no receptor, que era um receptor alterado. Aí tem gente que fala assim, mas eu tenho que tomar, eu tenho ovário policístico. policístico, tem doenças que você precisa tomar hormônio para regular. São os casos onde a alteração hormonal causou aquela acne. Ou seja, não é que aquela pessoa tenha alteração de receptor que hormônios normais dão acne. Aquela pessoa, porque está desbalanceado, tem acne. Nessa pessoa, vale a pena tratar com hormônio. Em todo o resto, eu e a Dr. Mãe, particularmente, preferimos tratar acne de outras formas. Por quê? Se você ficar bloqueando o hormônio toda hora, quando você desbloquear, vai estourar a acne. Não interessa a ideia que você tem. não é o tratamento. E outra coisa também, ganho de peso, engorda, celulite, retenção de água, aumento o risco de trombose. Então, assim, tem que ser, eu acho que, a gente sempre fala para os pacientes, se aquela pessoa está tomando aquela pílula só porque ela tem acne, sem alteração hormonal, aí a gente prefere tratar de outra forma. Exatamente. Então, vamos falar dos graus da acne. Vamos falar dos graus da acne. 2, 3, 4, 5. Então, tem o grau 1, que é o mais simples de todos, que é o só aumento da oleosidade e a presença de comedões, abertos ou fechados. Carabins. O grau 2, que tem a oleosidade, os comedões, e um leve grau de inflamação, algumas pústulas, algumas espinhas. Aí, o grau 3, tem tudo que tem o grau 1, tem tudo que tem o grau 2, tem tudo que tem o grau 3, e aí, e aí tem os cistos. Tem os cistos. A presença dos cistos são aquelas de mais profundas. E os cistos e as fístulas, são as comunicações dos cistos embaixo da pele. A 3 aqui costuma dar muita cicatriz. Embora, a 1 e a 2 também possam dar, mas dependendo do quanto você A cicatriz depende, depende da pessoa. Depende da pessoa. Aí, depois, o grau 4, é mais grave ainda, porque você, além de ter as lesões, você já tem as cicatrizes, você já tem as pontes entre as lesões. Então, você tem um quadro muito exacerbado. E no grau 5, você tem muitos e muitos cistos, além de todas as lesões. E aí, você não tem só no rosto. A acne pode afetar o tronco anterior, o tronco posterior. Mas não é só no grau 5. Tem gente que tem acne grau 3 e que já tem os lugares. Exatamente. Mas é mais comum, né? Então, é isso. Então, tem muitos graus de acne. Então, dependendo, por isso que não existe receita de bolo. Por quê? Dependendo do seu grau da acne, de como a doença manifesta em você e dependendo também do seu tipo de pele. Ela pode estar uma pele sensível ou é acneica, ou ela pode ser uma pele resistente, acneica, então o tratamento é muito individualizado. E outra coisa também. Ai, doutora, mas eu vou ter cicatriz de acne? Não sei. Porque tem pacientes que tem acne grau 1 e 2 e tem cicatriz e tem pacientes que tem acne grau 5 e não tem cicatriz. Ainda não está definido o que leva a ter a cicatriz da acne. Que, aliás, é muito desagradável, tanto que a gente vai ter um dia que a gente vai falar só da cicatriz. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, ativar o sininho para vocês terem as notificações, dar o like e no próximo programa eu vou falar um pouquinho sobre os tratamentos da acne.